Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje nós vamos trazer uma novidade bacana e do youtube é isso mesmo saiu uma novidade no aplicativo e a gente vai te mostrar hoje você vai ver se quem sabe já pode estar disponível para o seu aparelho antes de tudo a gente quer te convidar se você está passando aqui no canal pela primeira vez se não está inscrito aproveita ativa aí a sua inscrição ativa as notificações para que o youtube possa te informar das novidades que rolam por aqui e a novidade como te falamos né é exatamente do aplicativo youtube é isso mesmo saiu recentemente né para alguns aparelhos né quem sabe o seu já pode estar com essa opção ativa está sendo liberado aos poucos que a versão escura do aplicativo é isso mesmo se você gosta de assistir muitos vídeos pelo youtube e se inscreve nela à noite por exemplo isso é muito bom para você você gosta de economizar bateria isso é sensacional a sua opção essa opção está disponível como eu falei para vocês né quero destacar isso bem aqui no vídeo ela está disponível aí para alguns usuários está sendo liberado aos poucos nós não sabemos aí te dizer quais quais são as regras que a google está utilizando para liberar essa função mas alguns usuários aí do ios e também do sistema android já estão tendo essa opção de poder escolher essa versão aí na no tema escuro ok e é bem simples de você poder ativar ou pelo menos ver se já está essa opção disponível para você você vai clicar no canto superior direito né na sua tela lá onde fica a foto certo e aí você já vai na opção configurações e já vai aqui da opção tema escuro se não tiver como eu te falei aguarda que logo logo vai ser liberado para você também mas se caso já tiver é só ativar aqui e aí vamos sair da versão tradicional e vamos para esse tema escuro que é muito bacana certo e aí você vai poder economizar bateria vai poder não chama muita atenção das pessoas quando tiver curtindo seus vídeos aí pelo youtube eu na verdade utilizo essa opção aqui porque eu acho muito bacana achei até bem melhor essa opção aqui que eu uso diariamente tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo já te convido a assistir o nosso próximo vídeo que está te dando a sugestão aí na telinha tá bom e também passar na descrição do vídeo e visitar o canal do parceiro o canal de tecnologia o canal do tony juniotec um grande abraço aí e até a próxima e aí